Após dois anos, parada a obra do Colégio Estadual Wilson Jofre, que fica na região central de Cascavel, é finalizada. O investimento ultrapassou a 1 milhão e 600 mil reais. Se você olhar o piso do colégio, já observa a diferença. É novo e agora acessível. Algumas melhorias foram feitas na instituição de ensino. E a principal mudança é essa estrutura nova, uma obra que tem história. É que a obra ficou parada desde 2014 e foi retomada no ano passado. Agora está tudo pronto por aqui. A expectativa é que todo esse espaço seja utilizado pelos estudantes até o próximo mês. Nós estamos finalizando a obra, a ampliação que teve ali, que estava parada. Toda a parte de acessibilidade também e outros requisitos que eram necessários, né? Para que a gente tenha mais segurança para os nossos alunos e também aos profissionais que ali trabalham. A ampliação do ambiente, então, ficou muito bom. A gente já fez uma visita semana passada com o presidente do Fundepar. E nos próximos dias aí, eu acredito que 30, 40 dias, nós já vamos estar liberando espaço para o uso da escola. O investimento passou de um milhão e seiscentos mil reais. Hoje, no Wilson Jofre, estudam cerca de mil e quinhentos alunos. Com as novas salas, a qualidade de ensino será ainda melhor. Existe até uma lista de espera de estudantes que desejam ingressar aqui. A procura por vaga, ela é grande. Nós temos uma lista, um cadastro de espera de vaga bem extenso, nas diversas séries, né? E com o aumento do número de salas de aula, é possível, sim, atender mais turmas. E também com o espaço novo, que é um espaço mais amplo, a gente consegue dar maior qualidade para algumas coisas que a gente tem, né? Então, a gente está dialogando para ver o que a gente vai fazer exatamente lá, para que a gente realmente atenda com maior qualidade e com conforto maior para alunos e para o professor poder desenvolver o seu trabalho. E aí, Francisco Beltrão, professores da Rede Municipal de Educação paralisaram as atividades. O motivo? A classe reivindica um aumento salarial que, segundo eles, não foi repassado corretamente. Professores da Rede Municipal de Ensino decidiram, nesta quarta-feira, paralisar as atividades e vir até a frente da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão e se manifestar, dentre as principais reivindicações, a questão salarial. O piso, com o reajuste desse último ano, que foi de 33,24%, ele ficou para 40 horas, R$ 3.845. Então, e para 20 horas, que a maioria das professoras tem concurso de 20 horas, então ficou em R$ 1.922. A paralisação é valida somente para hoje ou tem uma possibilidade de greve? Então, o nosso objetivo é que o prefeito, alguém que represente ele, nos receba. Nós vamos ficar aqui até que isso aconteça. Se ele não nos receber, nós vamos chamar a Assembleia novamente e provavelmente daí vai ter outros encaminhamentos. A assessoria da Prefeitura de Francisco Beltrão enviou uma nota e, segundo o texto, o piso nacional, estipulado pelo Ministério da Educação, de pouco mais de R$ 3.800,00, está sendo pago aos professores municipais e que nenhum professor com 40 horas semanais ganha menos que o estipulado. Os demais professores que recebem acima do piso tiveram reajuste igual aos servidores públicos do município, de 8,9%. A nota ainda ressalta que existe uma previsão de aumento dos repasses do Fundeb para 2022, mas que ainda não foi confirmado e qualquer reajuste seria irresponsabilidade da gestão pública. E a Prefeitura de Cascavel publicou hoje regulamentação para que os contribuintes de Cascavel solicitem a devolução da taxa de expediente paga até 2018. A cobrança foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado e, por isso, a devolução dos valores deve ser feita. Na publicação, há uma série de regras para esse processo e a solicitação deve ser feita no site do município. O contribuinte vai entrar no site da Prefeitura, lá nós vamos disponibilizar um passo a passo, como será feito. Ele faz o pedido online, lá ele vai preencher o nome dele, o CPF, CNPJ, os dados bancários, conta, agência, tipo de conta, e vai anexar os comprovantes de pagamento e será restituído naquela conta informada. Está previsto para amanhã a visita do presidente Jair Bolsonaro na cidade de Foz do Iguaçu. Júnior Rocha tem mais informações. Amanhã, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, chega aqui em Foz do Iguaçu, na região de fronteira. A agenda aí passará pela Itaipu Binacional, inclusive também pela obra da Segunda Ponte, que faz a ligação entre Brasil e Paraguai, Foz do Iguaçu, ao município de Presidente Franco, a ponte da integração que está sendo custeada pelo governo federal, mais precisamente pela Itaipu Binacional, do lado brasileiro. Vale lembrar que amanhã também está prevista a moto seata, ou seja, logo após a chegada do presidente, às 13 horas e 30 minutos, ele então iniciará essa moto seata, que sairá, inclusive, ali do aeroporto de Foz do Iguaçu, percorrendo a BR-469, popularmente conhecida como Rodovia das Cataratas, entrando, inclusive, na Avenida das Cataratas, já quase no perímetro urbano de Foz, e percorrendo também a Avenida Paraná, terminando, finalizando a moto seata no Gramadão da Vila A, que também foi todo reformado aí com recursos únicos e exclusivos da Itaipu Binacional. Durante o percurso pela BR-469, a rodovia será fechada nos dois sentidos. Na Avenida Paraná serão 19 pontos de interdição, enquanto passam as motocicletas. De Foz do Iguaçu, da região de fronteira, Júnior Rocha. Obrigado, Júnior. E ainda pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro estará em Humuarama, onde participa do ato alusivo à entrega do trecho da estrada boiadeira BR-487. E o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, derrubou na tarde de hoje uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que havia cassado em outubro do ano passado, o deputado estadual do Paraná, Fernando Franceschini. O deputado havia sido acusado de deciminação de vídeo com notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas durante as eleições de 2018. No próximo bloco, nós vamos ao vivo até uma feira de inovações tecnológicas que a Universidade de Cascavel está organizando. Nós voltamos já, agora são 7 horas e 14 minutos, temos imagens, inclusive, de onde falaremos daqui a pouco. Voltamos já.